A troca de tiros fechou a rodovia Cândido Portinari entre Batatais e Restinga, na região de Ribeirão Preto, interior paulista. A quadrilha obrigou o motorista de um caminhão tanque carregado com querosene atravessar o veículo pesado para fechar a pista. E aí esperou a aproximação do carro forte, armados com fuzis de guerra, como o .50 capaz de furar blindagens. E o .556, os criminosos, atiraram na direção do veículo da empresa de transporte de valores. Acuados, os quatro vigilantes só tiveram tempo para deixar o carro forte às pressas e correr. Três funcionários ficaram feridos, um deles foi baleado. Os outros dois tiveram ferimentos provocados por estilhaços dos tiros. Na sequência, o bando explodiu o carro forte na tentativa de abrir o cofre, onde estavam os malotes com dinheiro. Outros veículos foram incendiados pelo bando para dificultar a aproximação da polícia. Muitos motoristas ficaram em meio ao fogo cruzado. Houve tiroteios em outros pontos da região. Um policial militar do BAEP foi baleado na perna. Um trabalhador rural que voltava para casa também. Até agora, nenhum suspeito foi preso ou identificado. A empresa Protege confirmou em nota que os vigilantes feridos passam bem e que o dinheiro não foi roubado. As operações das polícias continuam nas regiões de Ribeirão Preto, Franca e Sul de Minas, na tentativa de prender os bandidos. Hoje, a Polícia Federal fez uma grande operação em conjunto com o Ministério Público de São Paulo. Os agentes da PF e do Grupo de Atuação e Combate ao Crime Organizado, GAECO, cumpriram mandados de prisão e busca e apreensão no interior paulista e grande São Paulo. Joel, três criminosos foram presos. Um deles estava foragido há 19 anos. Tem ligação com roubos a bancos e carros fortes e é integrante do PCC. Esta é a segunda fase da investigação da Polícia Federal e também do Ministério Público de São Paulo. 18 pessoas já foram identificadas até agora. Elas são acusadas de participação nas ações do novo cangaço, modalidade do crime organizado que usa da extrema violência e um forte poder bélico para sitiar cidades do interior e atacar bancos e transportadora de valores. A justiça condenou os 18 criminosos com a prisão em regime fechado e também ao pagamento de uma indenização à coletividade, no valor de 5 milhões de reais, por causa dos danos causados à sociedade. Entre as ações do bando investigado está o ataque à cidade de Confres, em Mato Grosso, em 2023. Na tentativa de roubo a uma transportadora de valores da cidade mato-grossense, os criminosos atacaram o quartel da PM e explodiram a empresa de valores. Durante 40 dias, as polícias de três estados fizeram uma verdadeira caçada à quadrilha. 18 bandidos foram mortos em confronto em zonas rurais, 5 acabaram presos.